Skate muito além das quatro rodinhas, rampas e corrimões. Essa é a ideia do podcast Roda de Pogo, novo programa da Rede TVT que estreia nesse sábado. O repórter Jô Miag falou com a produção do programa e vai mostrar que skate também é consciência cidadã. Na cidade de São Paulo, o skate foi proibido pelo então prefeito Jânio Quadros em 1988. Depois de vencer a eleição municipal, Luiz Airundina, que na época era do PT, revogou a medida em 1989. Em 36 anos, o skate passou de atividade marginal para esporte olímpico. O skate, em primeiro lugar, eu acho que ele é mais do que um esporte, ele faz parte de um elemento da cultura, da cultura urbana muito forte. E é um instrumento que tem uma vocação para contestação. Ele também pode ser usado como uma ferramenta de transformação e de inclusão social e de transformação da relação das pessoas com a cidade. Se a Olimpíada é o ápice do alto rendimento, a gente vai estar lá porque o skate quer ocupar esse espaço e é nosso e a gente vai ocupar. Como um skate que o cara só quer andar na rua, pode andar na rua, que está tudo bem. Ele é um esporte extremamente democrático de todas as suas vertentes, mas é um estilo de vida e é uma cultura. O skate é o eixo central do programa Roda de Pogo, que estreia amanhã. O projeto é uma parceria entre a TVT, Federação Paulista de Skate e Instituto Modernista. A ideia do Roda de Pogo é falar sobre cultura, cidadania, inclusão social e conscientização política. O Roda de Pogo é um bate-papo sobre cultura, cultura de rua especificamente, skate e cidadania. Então a gente recebe convidados do grafite, do skate, que são referência em alguma área da cultura e que tem uma contribuição bacana, uma reflexão bacana para trazer e esse bate-papo é o Roda de Pogo. O nome Roda de Pogo é referência a uma forma de dançar originária do punk, mas que hoje acontece em diversos estilos musicais. No caso do programa, também tem o sentido de Roda de Conversa. Roda viva, diálogo intelectual da rua, meio que assim, a ideia da concepção, quando a gente pensou na concepção e o nome, ele também incluía um pouco dessa questão da Roda de Conversa mesmo, né? Nesta primeira temporada serão oito episódios exibidos aos sábados às cinco da tarde. Os primeiros programas falarão sobre política e programas sociais do skate. O primeiro programa é com o jornalista, comentarista político César Calejom, que é um skatista e surfista, que embora não tenha sido conhecido por isso hoje, todo mundo sabe que ele tem essa ligação. Então é um papo muito legal, porque ele é do universo do skate, é do universo dos esportes radicais e ele conecta de um jeito muito legal, muito instigante, interessante, as discussões da política atual com a linguagem, a estética e os elementos dessa contracultura. E o nosso segundo programa, a gente recebeu o Bob, que é um skatista e é um agente social, no sentido amplo da palavra, e a Vitória, que participou de um projeto social do qual o Bob é professor e é um projeto social que é na região da Luz, da Cracolândia, em que o skate é usado como uma ferramenta de inclusão e de transformação. É um papo também que está muito legal. A gente convida aí todos e todas e todos para assistir o Roda de Fogo todo sábado, né? Nossa primeira temporada é de oito episódios. Então, todo sábado na Rádio Brasil Atual, no formato de podcast, na rede TVT, canal e também no YouTube da TVT. Assistam a gente aí, é um programa com bastante bate-papo sobre skate, arte, cultura, cidadania e vai ser muito legal aí. Espero vocês. E o programa Roda de Fogo estreia nesse sábado, dia 24 de fevereiro, a partir das cinco da tarde, com transmissão simultânea no canal youtube.com.br rede TVT, na TV aberta no canal 44.1 e na Rádio Brasil Atual na frequência 98.9. Não deixe de conferir.